Eita gatinha, onde você tá me levando hoje, hein? Hoje a gente tá aqui na praia do Guajiru, né amor? E a gente veio aqui dar uma olhadinha como é que tá o grande festival de Cutsurfing, depois de dois anos, né? Porque teve aí a pandemia, não teve. E agora hoje tá tendo, e assim, eles montaram uma estrutura super legal. E a gente veio aqui acompanhar de partinho e mostrar pra vocês, compartilhar com vocês um pouquinho aí desse festival, as grandes festas que acontecem aqui nas nossas praias, uma vez ao ano. E aí a gente gosta sempre de estar compartilhando com vocês, porque vocês que são de fora querem vir, dependendo da época, vão pegar esses festivais por aqui, tá bom, gente? Então vamos lá, amor, ver como tá, é o primeiro dia que a gente tá indo hoje. Na verdade, começou acho que ontem, mas hoje é a primeira vez que a gente tá indo, vamos ver? Isso, e o que que nós vamos fazer mais nesse vídeo aí, nós vamos mostrar pra eles? Ah, e também, gente, vai ter um cineminha, eu esqueci agora como qual o nome, acho que é Cinema Móvel, eu não tenho certeza se esse é o nome. E eu tô doida pra ir ver, pra conhecer, porque na verdade eu nunca vi, talvez na minha infância até tinha, mas a minha mãe não deixava por medo, né? Ela não deixava a gente participar. E agora, depois de adulto, eu falei, vamos lá, amor, conferir, ver como é que vai ser. Vai ser lá na pracinha do Trairi, do Fórum, às 17 horas. Então a gente vai gravar um pouquinho aqui, depois ir pra casa, tomar um banho, tomar um café, e vamos lá pra pracinha pra mostrar pra vocês aí, compartilhar também com vocês, essa outra alegria, uma coisa muito legal, né? Que é onde a criançada pode ir assistir cinema, pra quem nunca viu. E aí, vamos lá ver, porque eu também nunca vi, da forma que vai aparecer ali, eu nunca vi. Então eu vou compartilhar com vocês também, que assim como eu nunca viro, ou vocês que já viram e gostam, adoram, então bora lá compartilhar, é, compartilhar não, gente, acompanhar esse vídeo até o final, bora! Bom, pessoal, aqui nós estamos no campeonato de kart surf, aqui no Bajiru, e eu não sei se o áudio vai sair bom, mas a gente vai fazer uma tomada mostrando tudo pra vocês aí, do campeonato. E na terceira posição, a gente tem que escutar primeiro, que está passando exatamente na frente do palco, nesse momento. E eu vou gravar um pouquinho pra vocês aí, acompanha aí, hein? E aqui, pessoal, ainda tem umas barraquinhas de vocês comer lanche, todo o pessoal aí pode vir aqui, prestigiar esse campeonato brasileiro de kart surf aqui, que tem aqui no Bajiru, gente. E aí, Mourinho, que lindo, onde está? Então, solzão. Eles estarem organizando a primeira etapa do campeonato brasileiro de kart surf feminino. Então, legal, fique ligado, fique com a gente, e hoje, festival, joga-se, bolas, treino, esporte, ação e cultura, tudo no normal, tudo junto, com a diferença. Olha isso! E aqui na frente do palco, Antônio! O Bajiru do Kart surf! E hoje aqui nós estamos aqui na pracinha do Fórum, vai ter um evento aqui da Secretaria de Cultura, né? E esse é o estilo do evento, vai ser o cinema passada, a Kombi passa aí no slide ali, o rapaz vai passar um filminho aí pras criançadas. Então, vocês vão acompanhando aí a volta aos anos 40, 50, que a gente não tinha a alternativa do shopping pra ter cinema, né? Então, vamos voltar ao tempo, pessoal. Vamos curtindo aí. Ô, pessoal, já vai começar o filme aí, ó. Vamos acompanhar aí. E aqui tá chegando emocionada aí, E aí, a porca! E aí, qual o nome do filminho primeiro? Olha lá, ó, vai passar lá, ele... Muito legal, hein? Já os contratempos já tem, né? Primeiro filminho é esse aqui, ó. Legal, essa iniciativa é tão bom. Boa! Nós estamos voltando ao tempo, gata aí, viu? Na nossa época, nós perdemos isso aí, agora, ó, você viu? Como é bom voltar a ser criança novamente. Olha lá, eu amei o projeto deles, olha. Já onde o Luiz foi ali tomar um sorvetinho, vamos perder o primeiro filme. Mas acho que é mais pra criancinha, né? As criancinhas que estão assistindo, são bem pequenininhas. É bom, né? Que aí incentiva as crianças também, né? É, também fica aqui ao ar livre, né, amor? É. Fresquinho, ó, gostoso na praça. E é cultura também, né? Uhum, pra eles desde pequenininhos a saber, né? Que existe cinema, existe piato, é legal. Legal a forma de slide, né? Que descria aí, né? Agora acabou o filminho lá, que é curto. Agora vai começar um maior, gente. Agora, vocês vão acompanhando aí. Aqui, participando desse evento aí, o Alexandre e o Luiz e a minha gatinha ali, ó. As aventuras de chaga da onça. Ih, essa daí é boa, hein? Vai ficar com medo, hein, Luiz? Ô, você, chaga. A onça, a gente pega ela no couro do bicho. E você, Alexandre, o que você tá achando desse cinema na praça? Cara, eu tô sem conta do senhor de contar a mentira. Ô, olha, o cara da criança podia ter tido esse cinema na praça. É, na praça, ah, livre. E você, Luiz, você... Aham, tá bem bonito aqui. Então, bora acompanhar aí. Ei, chaga da onça, por que teu nome é chaga da onça? A gente não pode gravar muito, porque a gente anda com a praça. Eu tava no meio da mata, quando eu reparei uma onça. Mas vamos fazer uma tomada, legal. Pra você entender, eu preciso contar essa história do começo. Pois sente aqui, homem. Enquanto o senhor conta, nós joga um baralzinho. Pois bem, eu tava no Coreaú, o meu comboio. Mas o Zé Maria e o Benício, os filhos. A caminho da Serra Grande pra fazer um roçado. A terra da Serra Milhão de Platão, né? Eita, calo miserável. Não vejo a hora de chegar na Serra Grande. Rapaz, me dê aí, sem conto. Tu é a bestada, é, macho? Os canarim reenfraquecido desse. Olha aí, parece que tão tudo é com fome. Tudo tudo ignora dessa. Será que esse bicho, pelo menos, canta? A música que você pediu, eles cantam. Olha aí. Canta aí, sabia? Mas eu vou querer os canários. Olha aí, os canários que eu comprei. Cantador que só eles. Deixa eu ver aí, pai. Pode pedir qualquer música que eles cantam. Canta aí uma do Nelson Gonçalves. Para, para, para. Ele pediu, foi Nelson Gonçalves. Bora. Canta aí uma do Jackson do Paneiro. Só sabe um. Já acho um. Canta aí, só sabe cantar essa música. Eita. Vai começar tudo de novo. Eita, amor. Vai ter mais um. Que legal. Que maravilha, velho. Eu mostro o céu lá. Que lindo. A direita ali. E aí, gatinha. O que você achou aí do cinema? Ah, eu amei. Eu achei muito assim, é para a infância da gente. Marca, né? Às vezes a gente acha que não. Mas para as crianças que estão ali assistindo, elas nunca vão se esquecer. Com certeza. Porque é uma experiência muito legal, né? Elas nunca, tipo, quem nunca viu o desenho assim, tela grande, fica apaixonado, né? E eu lembro quando eu era criança, eu estava falando com a minha mãe, existia, né? Passava nas cidades, assim como os parquinhos, tudo. E muitas das vezes a gente não podia ir, porque minha mãe não queria ir. E aí não tinha ninguém para ficar. Porque vocês viram que tem que ter alguém para cuidar das crianças. Mas eu amei a simplicidade, a, como é que fala? A inocência, né? Das crianças. E o Xande e o Luiz, como já é adolescente e era desenho, então o negócio deles é namorar. O negócio deles, a verdade é essa, né, Xande e Luiz? Eu não. Eu não, Luiz, eu não. Mas foi isso, a gente veio para mostrar para vocês como essa cidade é simples e ao mesmo tempo tem um monte de coisa legal para fazer. A gente não pode gravar todos os filmes porque é bastante tempo, né? Bastante horas de gravação. E espero que vocês tenham gostado do festival lá do, como é que chama o amor? Kitesurf. Kitesurf. E esses é os fins de semana agitado por aqui, gente. Tem um monte de coisa para fazer. Se a gente quisesse agora também a gente poderia ficar aqui, que eles começam a montar um monte de barracas para comer, tudo. Mas aí a gente vai para casa. E, mas vocês podem também estar vindo para cá porque essa é uma praça onde o pessoal se, como é que fala? Se encontra, né? Se encontra, é. Para poder comer, comer churrasquinho, comer um monte de coisinha. Então sempre está cheia essa pracinha aqui. Bem gostoso também à noite nesse calorzão. Eita, gatinha, o que você vai fazer aqui, hein? Hoje a gente andou, hein? Mas que notícia ruim. Meu Deus do céu. Gente, nós vamos finalizar e mostrar um pouquinho aqui da pracinha de Freixeira que faz bastante tempo que a gente não grava aqui no canal, né, amor? Isso é verdade. Inclusive eles fizeram todo o calçamento aqui, agora que a gente estava olhando. É, olha o pessoal. O negócio está chique aqui, hein? Enfeitaram para a festa junina. Que legal. Hoje você já foi fazer dois eventos, agora veio finalizar aqui, hein? Vem finalizar. Vamos comer uma pizza ali, vamos finalizar o vídeo, gravar um pouquinho para vocês a pracinha como está. Achei até que está bem tranquilo. Por ser aí feriado prolongado, né? De corpo, corpo scriste, né? É. Mas é melhor para a gente, né? Então, estou amando esse dia, gente. Vocês viram aí quanta coisa dá para fazer aqui, né? Muito agitado. Vamos lá, amor? Vamos lá. Olha o pessoal. Que é a igrejinha central lá de Freixeira, né? Que vocês veem. Olha o calçamento que o nosso prefeito fez aqui, olha. O Gustavo. E o Gustavo. Enfeitou todinho aqui, olha. O São João, festa junina que vai ter aí no município. E vocês vão acompanhando aí. É um dia bem cheio de atração, hein? Olha ali, olha. Ali tem... Vende roupa, lanche. Tem lanchonete. A pracinha aí toda cheio de gente. Amor. E olha aí o look da minha gatinha, ó. Já vim de tênis, vim de calça. Está um ventinho super gostosinho aqui. Até falei para a nossa. Está fresquinho, né? Podia ver o ano todo assim, né? Que delícia. Agora começa realmente o verão. De junho para lá e começam os ventos. Ai, gente. Melhor época. De junho até janeiro. É perfeito. Mas, gatinha, você está, ó. Está bonita, ó. Todo estique, hein? Meu Deus do céu. Obrigada, meu amor. Então, bora acompanhar esse encerramento de dia, né? Ai, agitado, hein? E lá está os dois garanhão, lá, ó. O Alexandre e o Luiz, aí. Não pensa em paquerar. Só ficam paquerando aí, gente. Não quer fazer nada. Eita. Olha, gente, ó. A pracinha é bem cheia mesmo. E é gostoso aqui a noite, né, gata? Ai, eu amo. Nossa, todo mundo que vem para sair na nossa casa, a gente já traz aqui. É, já traz aqui. Então, vamos acompanhando aí, hein, gente. Olha a lojinha, ó. Que linda, ó. E bora acompanhar, hein? Amor, viemos ouvir um pouquinho de música aqui, ó. Como está agitado. Ai, vou pedir um algodão doce aqui, que eu sou com maior vontade. Tudo bem? Boa noite. Comer um algodãozinho doce. É pra você, amor? Não, é pra você. A volta é antes, hein? Oi, Deus, só faltou isso lá no cineminha, né? A pipoca e o algodão. A pipoca tinha, né? Olha lá, que belichinho. Olha lá, gente, que agitação, ó. Olha lá como faz, que legal. Que delícia, uh! Ah, eu amo. Acaba com o dente, mas eu gosto. Ai, ai. Pra quem fez uma limpeza no dente agora, né, amor? Pode comer, né? Isso aí pode, hein? Agora, ó. Olha, gente, que enorme. A caprichou pra nós. Obrigada, moça. Ai, bora ser feliz. Ó. Mores, pra finalizar o vídeo, a gente veio comer aqui no Felipe Burger Trinks. Boa noite, moça. Tudo bem? A gente faz o pedido aqui com você ou é ali com os meninos? Com os garçons? Ah, então tá bom. Olha só, gente. A gente super indica. Fica aqui na pracinha. Olha lá o lanchinho fazendo, ó. Fica aqui na pracinha. E é um carrinho super fofo. Olha que lindo. E ali ele tem a parte, ó. Ó, cheio de plaquinha. Tem as cadeirinhas aqui pra sentar. E ali ele tem toda a parte que ele faz os drinks. Olha só que lindo. Que é o... A gente chama de fã de truque, né? Vamos chamar assim de fã de truque, né? Mas é bem fofinha. Parece uma casinha. Tá vendo, ó? Ele faz cada bebida maravilhosa, gente. Nas taças. Ele faz tudo chique, sabe? Eu falei pra ele se ele for fazer alguma bebida, pra ele me chamar, que aí eu vou ver se eu gravo ele fazendo, tá? Porque ele arrasa. Arrasa nas bebidas, nos drinks, viu? Fica na mesa. Fica bem aqui na pracinha, gente, ó. Então a gente vai fazer o nosso pedido e vamos mostrar pra vocês o que a gente escolheu. Ele vai fazer, gente, uma caipirinha. Olha só como ele... Ele entende aqui do negócio. É a melhor caipirinha aqui da praia. Olha só. Vou gravar pra vocês aqui em detalhe, ó. Vou pegar outra cachaça. Vale barreira. Já limparam uma, né, Felipe? É. Olha só, gente, a decoração que fofinha, meu Deus do céu. Quero o lúcio desse. Os meninos estão ali, ó. Amor, fala oi aqui, ó. Ela fala daqui, já enxugaram um velho barreira ali. Ai, eu tô gravando ali o Felipe fazendo um drink. E aí, e nós vamos pedir a nossa? Vamos pedir. Ele já falou que vai preparar uma aqui, vem. Ele falou que vai preparar, que é uma especial. Meu Deus. Então eu vou esperar ali ele voltar, gente. Olha, show de bola, hein? O cara já tá degustando aí. Eita. Esse é o cliente antigo, hein? É o cliente antigo. E pra flecha, ele não vinha aqui. Ah, não veio, né? Isso é verdade, cara. É o meu solo, que não é fã, que prefere cerveja. Quando veio aqui, toma. Tá doido. Gente, olha essa tua cabeça ganhada, Felipe. E o Felipe vai falar o que que tem aqui. Felipe, conta aí pra gente. Isso aqui é a cachaça tradicional de morango, né? O pessoal tanto pede a mais famosa, que sai mais. Mas gente, ela hoje, né, pra provar a nossa cachaça de morango. É, eu conheço o Felipe, ó. Deu uns quatro anos, né, Felipe? A gente chegou aqui, né? O cara que faz o melhor drink de flecheira, gente. Pode ver que é muito firme. Obrigada, Felipe. É drink e lanche, né? Os lanches também são... Hoje aí tem um hambúrgurro artesanal também. Isso. Falei, Felipe. Obrigado, viu? Meu Deus, que delícia. E aí, gatinha. Como tá esse lanche aí? Gente, muito bom. Muito bom. Muito bom esse lanche. O hambúrguer dele, gente. Muito bom o hambúrguer. Olha. Aqui tá o céu te esperando. Vamos finalizar esse vídeo, gatinha? Vou finalizar aí que ela tá comendo, então... Não deixe de compartilhar esse vídeo, pessoal. Não deixe de se inscrever. E dê esse joinha. E... Vão lá nos comentários. Passa o comentário aí. O que vocês acharam desse vídeo. O que vocês querem que melhore. A gente vai tá melhorando pra vocês aí. E vem aqui saborear esse lanche. E os drinks do Felipe Drink. Aqui na pracinha de flecheira. Vocês vão adorar, gente. Tá? Ficam com Deus. E... Bora assistir esse vídeo da família Lopes aí, hein? Eu vou saber muito.